Gente, então vamos começar aqui o nosso papo com a Dani Couto, ela é taróloga, numeróloga e pesquisadora da física quântica. É uma pessoa que eu super confio, né? Tem gente que às vezes me pergunta, Simone, você tem alguém para indicar, tanto para fazer cursos, né? Do baralho cigano, quanto de leitura. Então, Dani, bem-vinda, saudade de você, bom ter você aqui no meu programa. Maria, obrigada, saudade também de você, enfim, estamos aí nos reencontrando, né? Como o baralho cigano pode, como ele entrou na sua vida? Porque você é uma pessoa extremamente intuitiva, né? Você usa o baralho como uma ferramenta desse despertar da nossa, da espiritualidade, da intuição, usa de uma forma muito ética, muito prática também. Então, eu quero que você fale um pouquinho só da sua experiência em relação a isso. Ah, então, vou tentar resumir, né? Bem resumido. Para quem não sabe, sou da área de televisão, né? Sou atriz e jornalista, roteirista, enfim. Trabalhei com dublagem desde os 17 anos de idade e aí eu sempre gostei muito desse outro lado, que na verdade é o nosso próprio lado, né? Que é tido como místico, holístico, aquilo que você entrou no programa falando aí, sobre o inconsciente que torna consciente, né? Os processos, o autoconhecimento, isso é muito importante. E eu comecei estudando cristais, numerologia, o baralho apareceu para mim, nunca tinha me interessado, achava bonito, mas ele acabou aparecendo na minha vida. E aí, PNL, fui estudando, entendeu? Metafísica e fui estudando. E daí, quando ele apareceu, eu abracei, né? De uma forma e as coisas começaram a acontecer de uma forma totalmente natural. E aí foi, aconteceu, ele aconteceu na minha vida e eu resolvi abraçar. Então, foi muito interessante por conta disso, né? E voltando, assim, só um pouquinho no gancho, assim, pegando o que você estava falando, né? Até a parte tua da introdução do programa hoje, que eu achei muito interessante, porque na realidade ele é um oráculo, né? Então, é bem isso que você falou. Às vezes a coisa ali está escondida e ela precisa vir à tona, né? Ela está lá na mente da pessoa, no inconsciente da pessoa, no campo da pessoa, né? No campo eletromagnético e a gente torna isso mais visível possível e, claro, para a pessoa fazer a interpretação dela, né? Da vida dela, do momento dela. Então, é mais ou menos por aí o trabalho também, né? Que lindo. O que você fala sobre esse ano de 2018, sobre as previsões para esse ano também? Então, é assim, a gente acaba dividindo um pouquinho, por quê? Porque a numerologia, ela costuma andar com a astrologia até certo ponto e tem alguma coisa que ela acaba desconectando. Então, explicando. Numerologicamente, nós já entramos, né? Adentramos do dia 31 para o 1, né? No 2018, né? Que seria o número 11. Então, já vou dar as informações do número 11. Só que pela astrologia, a gente vai adentrar ainda em março. Então, ele não está totalmente junto, né? Até mesmo devido à história do calendário. Então, ele acaba tendo um espaço aí que ele não anda 100% junto, né? Então, eu acabo fazendo duas leituras. A leitura numerológica e um pouco da leitura astrológica, digamos assim. Porque as coisas caminham junto, né, Simone? Elas estão sempre, como que chama, penetradas uma dentro da outra, né? Uma não anda sem a outra. Então, assim, em 2018, o que acaba acontecendo? Que ele acaba sendo um ano 11. Na minha visão, da minha numerologia, né? Ele não seria um número 2. Porque eu não vou reduzir, porque ele é um número mestre, que é um número 11. Então, o que acaba acontecendo? Ele vai ser um ano que ele vai ser muito voltado para a pessoa, ela mesmo ter um autoconhecimento dela, né? E ela buscar esse autoconhecimento e colocar em prática. Olha a palavra que eu estou utilizando. Muitas coisas que, assim, planejamentos, coisas de lá de trás, planos pendentes, muitas coisas dela. Mas em que enfoque? É no trabalho? É no amor? O principal é ela com ela, entendeu? Então, correndo atrás da luz. Esse ano vai ser uma coisa, assim, muito complicada para quem ficar fora. Você está entendendo? Desconectado com fonte, desconectado consigo próprio. Buscando, como é que chama, outras coisas que não sejam o próprio íntimo. Sabe aquele povo que quer fugir dele mesmo? Então, isso daí vai ser um ano muito penoso para essas pessoas. Agora, quem já está buscando, né? Está buscando a luz, o autoconhecimento, fazer o bem. Tanta gente me... Ai, mas como que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa? No seu próprio condomínio. Ajuda a vizinha. É um cachorro. É um trabalho na comunidade. Cada um tem o seu valor, né? E cada um tem o seu papel a desempenhar. Então, se eu tivesse que dar um resumo, seria isso. Estudem, se aprofundem, né? E façam pelos outros. E deixe o inconsciente vir e falar sobre a sua própria vida. Siga a sua própria intuição, porque senão as coisas vão se tornar um pouco complicadas. Não tem coisa mais importante do que a gente enxergar as coisas. Tanto se enxergar, né? Quanto enxergar as nossas escolhas. Porque tudo o que a gente faz de forma inconsciente, consequentemente, vai trazer um problema mais para frente. Então, muita gente que está com um problema hoje, de repente, fala assim, mas, poxa, eu não mereço isso. Não merece isso do que você se lembra agora. Mas, por exemplo, tem gente que escolhe uma profissão porque os pais quiseram. Se casa porque, ah, o amigo casou, eu vou casar também. Ou então, escolhe, enfim, mudar de país. Ou escolhe tudo. Todas as nossas escolhas, elas são feitas de forma consciente. Devem ser feitas de forma consciente. Mas a gente vive muito emaranhado com tudo, né, Dani? Exato. Muito emaranhado. E outra, é o tal da zona de conforto. Você tocou num ponto primordial desse ano 11. A zona de conforto. E eu já venho falando isso em previsões, em palestras que eu dou para clientes, né? No meu atendimento particular. Tem um tempo, Simone, eu acredito que você, com toda essa tua maestria aí dentro da constelação, que é um trabalho fantástico, lindo que você faz, que o que acontece? Você já deve ter visto isso também muito como eu, até mais, né? Porque o teu é uma coisa realmente um pouco mais profundo. De pessoas assim, que ela vem fugindo. Ela sabe, ela já tomou consciência do problema A, B ou C ou X, igual você falou que vai se projetar lá na frente. Ai, mas até agora nada aconteceu, eu vou deixando. E esse deixando, um dia a vida vai te cobrar. Então, o porquê que já não corre atrás, já vamos nos melhorar, vamos nos aprimorar. Entendeu? Então, hoje com a internet, é tantas coisas. Às vezes você está na tua casa, mas você tem acesso a bons canais, o teu próprio canal, a própria programação da rádio. É tanta coisa legal que tem para buscar. E as pessoas buscam, às vezes, fofoca de artista. Coisa que não te acrescenta. Violência. Quando uma pessoa abre, gente, um portal, que é a televisão, que é a internet, onde a gente falou um pouco sobre isso aqui no trabalho. Pessoas que se conectam com a sexualidade pela internet. Muito perigoso. É muito perigoso. A gente não está falando isso, gente, porque a gente é do século XXI, viu? A gente não está falando de coisas horríveis, não. A gente está falando de coisas energéticas reais. Sim, que são até comprovadas pela ciência, né? Está aí a física quântica agora, com teorias, com coisas que são reais, né? Para demonstrar tudo isso. São frequências, né? Tudo no universo são, como é que chama? Frequência ou vibração, né? Ondas. Então, o que acontece? Você quer sintonizar a rádio 95.7, a mundial, você tem que colocar no 95.7. Se você colocar no 00, você não vai estar lá. Você vai estar em outro lugar. E fora isso, que também tem uma coisa, né? A própria pessoa, ela fica hipnotizada por aquela programação. Tem um determinado... Isso não sou eu que estou falando. Aliás, sou eu, mas como é que chama? Existem estudos, né? Não é a Daniela que está falando que existem estudos. Simone, você também, né? Dentro da constelação, deve, como é que chama? Também ter contato com essas energias. que certos momentos do dia, não tem aquela velha história bíblica, né? Orai e vigiai. E vai ter um determinado momento que você caiu. É um problema, é uma ligação, é um parente que está doente, é a mãe que está com problema com o filho, com o marido. Então, você não consegue manter, que o ideal seria, aquela tua concentração 100% do teu dia. A hora que dá o decaimento faz como? Você fica hipnotizada por aquela coisa que você viu lá. A noite é pesadelo, é coisas que entram no teu inconsciente e você não sabe nem o que é. E a vida indo para trás e a pessoa não sabe o porquê, igual você comentou. Dani, você precisa, esse workshop que você vai fazer, gente, ela vai fazer um workshop depois do carnaval, no dia 17, no sábado, aqui no Auditório da Rádio Mundial. Esse workshop que você vai fazer, acho que seria muito importante para as pessoas que participarem, você explicar sobre como se proteger, como você tem muito conhecimento nessa área, né? Como limpar também o ambiente que você está, pessoas que viajam muito, às vezes está num hotel, né? Você chega ali, quantas pessoas dormiram naquele travesseiro, naquela cama, com aquelas paredes. Daí você escolhe uma casa que tenha para mudar, que tenha uma energia horrível, né? As casas também mexem com a gente. Tem vida, exato. Então, tudo isso, gente, a Dani tem muito conhecimento. Eu queria que você falasse, então, sobre esse workshop de cartas ciganas, que vai ser aqui no Auditório da Rádio Mundial, no dia 17 do 2, 17 de fevereiro, que é um sábado. Gente, as vagas são limitadas, então vocês, eu já vou dar o telefone para vocês ligarem, deixarem o seu nome no WhatsApp, e depois eles vão entrar em contato com vocês. Isso, fica mais organizado. Fica mais organizado. Só manda uma mensagem com o seu nome, que você quer ter informações sobre esse workshop, com a Dani Couto, que vai ser aqui no Auditório da Rádio Mundial, no dia 17 de fevereiro, sábado, depois do carnaval. O telefone é 983704022. 983704022. Então, fala um pouquinho como vai ser esse workshop também das cartas ciganas. Então, esse workshop, na verdade, ele vai ter um pouco dessa abordagem, realmente do que você falou, mas assim, o que é mais importante, né? Assim, dentro dessa abordagem em específico. É bom lembrar que é assim, o que é o baralho cigano, ou o tarô, ou as runas, ele é um oráculo. Então, vamos lá. Quando a esfinge, né, fala decifra-me ou devoro-te, muito rapidamente, para adentrar aqui em filosofia, senão nós poderíamos ficar aqui horas, né, divagando, aqui na mitologia. A esfinge é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Você fica... Maravilhada. Maravilhada, em êxtase, olhando para ela. É, exatamente. Então, o que quer dizer aquilo? Na realidade, muito rapidamente, ele quer dizer decifra-me ou devoro-te. Na realidade, todos nós temos as respostas, né? Ela, igual você falou, está numa onda, está no astral, já está no eterno, na fonte, né? As pessoas, em Deus, as pessoas, né, chamam, vamos supor assim, cada um tem um nome, né? A gente tem que respeitar. Então, o que acaba acontecendo? Ela está só acessando, porque nós temos a centelha divina dentro de nós, então, assim, decifra-me ou devoro-te. O que quer dizer isso, que é o oráculo? É você entrar ao número 11 desse ano. Olha toda essa ligação, né? Da numerologia, com o oráculo, com tudo, né? Tudo está conectado. Então, o que é aquilo? Você já tem a resposta, mas se você não busca, é a mesma coisa, você não faz um exercício na academia, ou você não corre, você não anda, você deu dois passos, você está cansado. Então, você tem que exercitar. Exercitar o quê? Ser melhor cada dia, exercitar, como é que chama? Fazer reflexões, que muita gente não faz isso. Então, é uma reflexão, é uma meditação, e aí você vai, você se decifrar, porque a esfinge nada mais é do que o teu próprio inconsciente, que vai se tornar o quê? Consciente. Então, quando você tem a clareza, que é o que você citou, das situações e das coisas que podem estar acontecendo, do que você está tomando de decisões, porém, agora, de forma consciente, madura, ali, concentrada, né? Fluindo, as coisas fluindo, você entra num fluxo energético, e a tendência daquilo é só dar certo, as coisas vão se resolvendo, como? Automaticamente. Por isso que ela falou, decifra meu devoro. Tive, se você decifrou, você está livre, porque você está em você, juntamente, conectado com a fonte, né? Agora, sei lá, devora-te, porque o conhecimento dela te matou, você não soube decifrar o teu próprio problema. Lógico. Então, o que acontece? O oráculo nada mais é do que trazer à tona, né, as impressões do campo daquela pessoa, as formas pensamento, tá? Do que está sendo, como é que chama, aquele cérebro pensando aquele tempo inteiro. Muita coisa está no inconsciente, realmente, a pessoa não quer pensar aquilo, mas ela sente, então, ele vai ler o quê? O campo do sentimento e o campo do pensamento. As ondas e tudo, e vai estar sendo passado aonde? Através do oráculo. Aonde, qual que é o papel do oraculista? Transformar o inconsciente da pessoa no consciente, no presente, né? Para ela poder ver as várias linhas, do futuro, porque, na realidade, o futuro, o presente, tudo é o aqui e agora, tudo não é o aqui e agora, né? A teoria das cordas está aí. É verdade. Então, são várias coisas simultâneas, né? Ao mesmo tempo, né? Agora. Então, o que acontece? Através daquela leitura, vai estar sendo possibilitado o quê? A pessoa, poxa, agora ficou claro para mim. Nossa, eu estava fazendo isso e eu não estava com consciência, pois agora eu estou. Por isso que fala, tomou consciência. E, a partir daquilo, aí a física quântica novamente, né? Ela tem lá as escolhas dos vários caminhos para o futuro, porque são várias linhas, não é uma coisa. E, a partir disso, ela faz o quê? A varredura do que ela quer ou do que ela não quer. Fantástico. Nossa, o nosso tempo voou, Dani. Eu ia abrir o telefone, mas não vai dar para abrir. Eu quero, então, que você tire uma carta para as pessoas que estão conectadas no Aqui e Agora com a gente nesse programa. Vamos lá. Com isso, eu vou dando o telefone da Dani, gente. Tanto para você fazer o seu atendimento individual, eu dou os dois telefones? Sim, por favor. Quanto também para saber sobre o workshop dia 3 de março, desculpa, dia 17, dia 17 dos dois, aqui no Auditório da Rádio Mundial. Então, dia 17 de fevereiro, no Auditório da Rádio Mundial, aqui na Avenida Paulista, a Dani Couto vai dar um workshop falando sobre tudo isso, sobre a consciência, sobre as cartas ciganas, enfim, 983704022, 983704022, ou 942384550, 942384550. Então, vamos lá. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Você pediu uma, como é que chama, uma mensagem geral, né? Para essa egrégora que se formou, dessas pessoas, né? Que estão nos ouvindo agora. Ou nos vendo também, né? Isso também, exatamente, aí através do YouTube. Então, o que está sendo falado? Que essas pessoas que estão sendo, que estão conectadas agora, são pessoas realmente que estão buscando, né? Estão buscando organizar a casa, quer dizer, o seu próprio interior, né? Através, o quê? De uma jornada interna, e com a carta do sol, que é uma das cartas mais positivas, né? Aqui, no caso do baralho cigano, que é justamente o que a gente acabou de falar, trazendo a luz. Ou seja, tudo que está oculto vai ser revelado. Então, fica tudo claro, né? O sol, ele não está, aqui não é a carta das nuvens, né? A Cadeu fechou com a carta do sol. Quer dizer, coisas radiantes, coisas que vêm realmente para somar. Então, gente, é a gente abrir realmente o nosso coração com essa carta linda e buscar conhecimento e praticar o conhecimento. Dani, o nosso tempo já estourou. Super, super obrigada. Então, um grande beijo para você. Então, repetindo, gente. Para todos vocês. Telefone 983704022. E o workshop, dia 17 de fevereiro, depois do carnaval sábado, aqui no auditório da Rádio Mundial.